Galera, o Palmeiras vai jogar contra o Fluminense, só que o Palmeiras e o Gabriel foram embora. Quem vocês quer chamar? Não, não já tem. É o Wizard. Já vai, não vai jogar. É o Wizard, tá cansado? Dá as carrapesas. Até agora. É, vem, Palmeiras, você não jogou ainda. É que hora de tarde? Cinco horas. Você vai embora agora? Aham. Já é. Tomar banho. Então, galera, o Palmeiras, que vende a derrota de 9 a 0 para o Vasco. Trouxe aqui a contratação do Juan. Dá um salve aí, Juan. Vamos ver se ele vai honrar esse Palmeiras deca campeão brasileiro. O Atlético é líder. Não vai tirar, eu e o João Braz. Vai, eu sei o João Braz mesmo. A goiaba azul. A goiaba estragada. Olha os bichos da goiaba aí. Vai começar. Pode ir. João Gás. Davidson. O Palmeiras precisa muito. Juan consegue um domínio sensacional. Samuel. Weasley. Improvisado ali no gol do Fluminense. Juan. Davi chuta. Davidson. Volta ali no Trovão. Trovão toca no Davidson. Davidson olha o jogo. Davidson toca. João Gás. Acabou jogando errado. João Gás. Lindo o Dibri. Lindo o passe. Davi sai jogando ali. Davidson. Olhou para o João Gás. João Gás perde a bola aqui sozinho. Davidson toca para o Juan. Juan acelera aqui. Corte lindo, Juan. Chutou por cima. João Gás. João Gás olha. Lança. Weasley bloqueia. Contra-ataque do Fluminense. Juan tira. Samuel. Faz embaixo a dedo. Lança. Romerig. Trovão bloqueia. Trovão dá uma goiabada no forco do Davi. Samuel reunhada. João Gás. Chutou para fora. Romerig. Está jogando errado. Juan. Davidson pede. Juan. Lindo o passe. Davidson de cocanhar. Quase que ele me tocou. Davidson. Chuta ele para fora. Romerig. Olha o jogo. Davi. Bloqueia. Aí o Fluminense vem. Romerig. Toca para fora. João Gás. Olhou. Trovão. Tocou para o Davidson. Davidson. Passa ali do desmarcador. Tocou lindo. Porta-luz ali do Juan. Veio. Jogando muito. João Gás. Samuel. Contra-ataque. Davi passa. Samuel passa de dois. De três. Vai fazer um golaço. É. O Davidson chega. O Romerig ajeitou para o seu chute. Infalível. Aí é fatal. Ele é mortal. Romerig mal. Faz o gol do Fluminense. João Gás. Vem aí para dar esperança para o Palmeiras. Juan aí que é jogador do Cruzeiro. Sendo emprestado. Juan Caeta. João Gás. O Wiesler tira o gol dele. João Gás toca. Romerig. Contra-ataque o Davi. Acaba caindo sozinho. Davidson. Faz um golaço. Aproveitando a sua oportunidade. Davidson mostrando que ele é o mito do Palmeiras. Ou depois é Flamengo e Inter, mané. Cadê os caras do... Jair. Romerig? Está para fora. João Gás. Olha o jogo. Romerig bloqueia. Trovão. Olha o jogo. Romerig toca. Samuel. Trovão bloqueia. Lateral do Fluminense. Contra-ataque do Palmeiras. Davidson. Lindo toque para o Juan. Virada chegando. Juan Romerig tira. Juan. Futa para fora. Romer Ninja. Está jogando. Samuel. Wiesler lança. Romerig toca. Juan bloqueia. Contra-ataque do Palmeiras. Será que o Davidson pega a bola? Acabou correndo demais. Samuel. Rola a goiaba ali. Romerig para o Wiesler. Romerig. Pepa Nig. Romerig toca para trás. Romerig toca. Samuel Juan. João Gás. Bateu antes de sair. Vai acabar o primeiro tempo agora aí. De um para o Fluminense. Acabou. Um para o Fluminense. Um para o Palmeiras. Primeiro tempo. Porque o Flamengo não jogou nessa rodada ainda não. Romerig. Ajeita. Chute prensado. Romerig toca. Samuel. Bota ali no Wiesler. Wiesler lança. Foi. Contra-ataque do Palmeiras. Tenta na virada. Juan. Na cara do gol. Ai. Os dois acabam aqui. Acaba de nascer uma galinha porque os dois se chocaram. João Gás. Finaliza para fora. Romerig. Toca. Samuel. Linda pedalada. Samuel passou a ousadia. Mas o Davidson ali com a sua leitura de jogo bloqueio. Juan. Devolve. Davidson. Tenta o passe, mas acabou ali. O Samuel está aqui pedindo a bola. Samuel. Lindo dino ali. Péssimo no Davidson. Samuel. Quase que ele fez golada. Rapaz. Juan. Juan Wiesler salva o Palmeiras. Salva o Fluminense. Perdão. Calma aí, pô. Calma aí. Avatar, lança. Juan. Parada técnica aí, ó. Para beber água. Parada técnica. Faltam. Faltam. Três minutos para acabar o jogo. Quê? Quatro. Tá com o jogo? Um a um. Quem fez gol? Do Fluminense foi o Pé Panigui? Pé Panigui? Pé Panigui. E do... Pé Panigui. De quem que foi? Do Palmeiras mesmo? Patá. Davidson. Pode pegar. Aqui está agressivo, tá aí? Tá bom, cara? Tá, eu tenho a minha filha lá. Deixa eu tomar. É, galera. Aproveitar para agradecer a prefeitura aí, ó. Que... Capinou os matos da nossa quadra. O Piadê está melhorando já. Tá, vamos ver se ele consegue aí voltar, pô. O Vasco perdeu, galera, para o... Quatro. Eu não sei o que ele arrumou, pô. Estava cansado já? De tarde você vai voltar com mais força? Você é macio. Vai ter que estar sentado aí. Que vacio. De tarde quantas horas? Cinco horas. Tem como você... Tem como você voltar aí, Felipinho? Eu vou me machucar por causa do sol. Nossa, já esteja com a vida. Eu saio de lá para quatro minutos. Se hidratar é bom, hein? Vai dar o ítalo aí, ó. É, me dá um cadinho depois. É. Tiro de meta mais quatro minutos de jogo. Samuel Juan apostando corrida. Mula contra Camelo. Agora vai. João Gás. Tenta ali o lance. O Weasley. Samuel. Vindo o lance. Lateral para o Fluminense. Sai fora. Weasley. Homem Ninja. Dá vizinho. Vizinho. Vizinho toca. Samuel lindo toca para o vizinho. Vizinho chega, mas... Juan bate para fora. Vizinho perde a bola aqui sozinho. Homem Ninja olha para o vizinho. Homem Ninja. Ajeita para o chute. Vai bater. Trovão defende. João Gás. Olha o jogo. Bate. Vizinho lindo passe. Samuel. Sai de dois. Marcador lindamente. Vizinho está na área. Ele acaba... Chutando. Homem Ninja bate. Juan. Sai jogando aqui bocadamente. O Weasley lindo passe. Samuel. O domínio acaba escapando. Vizinho bateu de fora da área. Perigosamente a bola vai para fora. Trovômito. Olha o jogo. Trovão. Lançamento. Juan. Acaba chutando mais caro. Samuel. Será que ele domina? Dominou. Vai mandar de bicicleta. Não parou. Bateu. E fez o gol do Fluminense. 2x1. Vizinho Samuel e Homem Ninja. Vão conseguindo essa vitória muito importante aqui para o Juan. Sai de uma casa. Tocou. Davidson. Cara a cara com o gol. Vai fazer. Triplou. Chutou na trave. Davidson. Juan perde aqui sozinho. Davidson rolou. Juan. Bate para fora. Falta um minuto e meio para o jogo se encerrar. Por enquanto. O Fluminense conseguiu a vitória. Mais um Juan. Chega. Vizinho. Está na direita lá pedindo. Juan bloqueia. Contra-ataque do Palmeiras. Juan bate prensado. Sobeu para ele. Juan. Juan. Explode a rede. Juan consegue empatar. Vizinho tenta a reação. Samuel. Olhou. Tocou para o vizinho. Vizinho consegue o domínio. Consegue ali. Mas acabou na mão na bola. Dois toques para o Palmeiras. João Gás tenta sair de dois. João Gás bateu. Ele bloqueou. João Gás rolou. Contra-ataque. Romelic já adianta. Já dá o tapa na frente. Romelic em Mbappi. Rapaz. Romelic. João Gás. Davidson bateu o Weasley. João Gás. Toca ali vizinho. Tira o bom. Com toda essa experiência. É do Palmeiras. Contra-ataque. Vizinho. Na cara do gol. Falta 30 segundos. Trovão toca. Juan. Contra-ataque. Romelic. Para dar a vitória para o Fluminense. Chega o Juan de ladrão. O Fluminense pegou assim. Juan. Por último. Pegou. 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 Samuel. Samuel olha o jogo. Nig. O Fluminense. João Gás. Contra-ataque do Fluminense. Vizinho bate lateral rápido. Samuel atenta caneta de ledo. Um dos últimos lances. João Gás acaba errando o passe. Vizinho tocou. Samuel Davidson. Chega bloqueando. Vai terminar o jogo. Último lance. Agora. Quando a bola sair pela lateral. Acabou. Lançamento. João Gás. Contra-ataque do Palmeiras. Wizzley chega. João Gás. Samuel tem a chance da vitória. Vizinho. Vamos aqui. Samuel vai fazer. É o gol do Fluminense. No momento que termina o jogo. No último lance do jogo. Fluminense consegue a vitória. Muito importante. Pra cima do Palmeiras. Vocês vão brigar pelo título? Fluminense vive na briga. Agora falta Grêmio. Para o que eu não sei. Flamengo também. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter. Música. 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 E aí